Sejam bem-vindos a mais um capítulo de Like Chile Tour Experience. Somos Camila e David do blog Like Chile e hoje vamos falar de um tema muito interessante. Finalmente, as fronteiras do Chile foram abertas a partir do dia 23 de novembro. Mas, para chegar aqui no Chile, você precisa de quatro coisas. A primeira é apresentar um PCR negativo. O segundo é ter um seguro viagem que tenha cobertura para a Covid-19. A terceira é preencher um formulário onde você vai falar sobre sua saúde, seu estado de saúde, uma declaração jurada. E o quarto, uma vigilância sanitária por 14 dias. Bom, a gente fez um post falando em detalhes cada um desses itens. Mas, nesse vídeo, a gente vai falar sobre a declaração curada. Onde ela está e como faz para você preencher. Vamos lá? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no site www.c19.cl Ele vai entrar nessa tela aqui. Você vai ter que entrar sem clave única. Ele vai te dar algumas opções de declaração jurada, tá? Mas, para quem está vindo desde o Brasil para o Chile, é essa aqui que tem que preencher. Viajantes provenientes do exterior. Aqui, a gente vai fazer um exemplo, tá, gente? Porque isso é uma declaração jurada. Eu não posso enviar isso com informações como se eu tivesse vindo do Brasil, porque eu estou aqui no Chile. Então, é só para mostrar para vocês realmente quais são as informações que pedem, tá? Lembrando que essa declaração, ela é válida por 48 horas corridas. Então, ele fala que o formulário pode ser completado até 48 horas antes do horário programado estimado de chegada no Chile. E a gente vai ver mais lá na frente que ele te impede, inclusive, pelo menos por enquanto, de você completar as informações depois de 48 horas, tá? Então, ele só deixa mesmo por 48 horas, mas eu vou explicar isso mais lá na frente. Bom, basicamente, o que ele te pede é o seguinte, o seu nome e sobrenome. Seu sexo. A data do seu nome se meta. Tem que pôr o barrinho aqui, senão não vai. A nacionalidade, eu sou brasileira. Aqui ele te dá três opções de documentos, só que o RUM não é válido para o brasileiro, porque esse é o CUT, seria o RG chileno, tá? Então, o brasileiro pode viajar ou com passaporte ou com identificação local, que seria o RG, tá? Vou pôr aqui o RG e você tem que colocar o número do seu RG. E o país que você reside. Eu vou no meu exemplo, né? Como se eu estivesse morando no Brasil. Informação de contato. Tem que colocar o meu contato. E o meu telefone. Aqui você vai ter a opção de colocar o telefone do Brasil. Eu vou colocar o número do WhatsApp do LikeChile. Porque é o telefone que a gente usa para mandar a newsletter para o pessoal com novidades, do Chile, do blog e também algumas dicas. É esse número de WhatsApp que a gente usa. Não é o número que a gente atende para falar com as pessoas e também não é o número que a gente atende para tirar dúvidas, tá? É o número realmente que a gente usa só para o envio da newsletter. 96734-6967. E aqui eu falo o tipo de passageiro. No meu caso, eu sou passageiro mesmo. Uma pessoa a mais no avião. Direção do Chile. Essa direção pode ser uma região diferente à do ingresso no país sempre quando o translado se realize dentro das primeiras 24 horas depois do ingresso do Chile. Uma pessoa, por exemplo, pode entrar e vir por Santiago, pelo aeroporto, mas na verdade não é que ele vai ficar aqui em Santiago. Ele vai para o Atacama. Então, essa informação deveria ser do Atacama desde que você tenha... Você chegue no Atacama pelo menos 20 horas, 24 horas depois de ingressar no Chile, tá? Então, você tem aí 24 horas para fazer o seu translado desde Santiago, onde você entrou, até o lugar que você realmente vai, tá? Então, no nosso caso, a pessoa vai ficar no hotel. Você tem que colocar o nome do hotel, o endereço do hotel. A região, no meu caso, aqui a gente está dando o exemplo de uma pessoa que está vindo para ficar em Santiago. Uma comuna Santiago Centro, mas se você vai ficar em Providência, tá aqui, tá? Então, região e comuna são coisas diferentes, tá? Quem vai ficar em Santiago é Santiago. Se você não vem para Santiago, é bom você verificar qual é a região referente ao lugar que você vai. Então, eu vou colocar aqui no meu exemplo que eu vou ficar desde o dia 23 até o dia 5. E vou permanecer aqui, é uma permanência transitória, eu venho só para turistiar mesmo, não é residência permanente, eu não venho para ficar, eu venho só para fazer turismo. E a minha estimativa de saída do país é, no mesmo dia, eu não vou ficar indo para lugar nenhum, vou ficar sempre no mesmo hotel, eu vou sair. Do país no dia 5. O motivo da viagem é turismo. Aqui ele vai me fazer a pergunta sobre como eu cheguei, tá? Então, da onde eu venho? Eu venho do Brasil. Aqui ele fala, país onde iniciou a viagem para o Chile sem considerar escalas. Isso porque, por exemplo, tem alguns casos de brasileiros que vêm em voo que não é direto, que é um voo que passa na Argentina, por exemplo. Você não tem que colocar Argentina, porque na verdade você está vindo desde o Brasil. O voo teve uma escala na Argentina. Por onde você, o tipo de controle sanitário, é o tipo de fronteiriço, eu venho aéreo e eu entro pelo aeroporto de Santiago e venho de avião. Aqui, pega, tá vendo? Se eu clicar aqui, hoje é dia 14. Ele só me deixa colocar para 3 dias. 15, 16, 17. 3 dias para frente e 3 dias para trás, tá vendo? Ele não me deixa colocar 23, que é a data que eu viajaria nesse exemplo, tá? Por isso que você só vai conseguir preencher esse formulário com 48 horas de antecedência, tá? Ele não te permite aqui, o sistema não te permite vários dias. Então, aqui no nosso exemplo seria 23, mas ele não vai me permitir, tá? Mas vamos continuar. Vou fingir aqui que eu chego no dia 23, às 10 da manhã, venho pela Latam. Vou colocar o número do voo e em que cadeira eu estava sentada dentro do avião. Ele me pergunta, quais países que você esteve nos últimos 14 dias? No meu caso, eu estive no Brasil, mas, por exemplo, eu posso ser uma pessoa que também, nesses 14 dias eu estava fazendo um mochilão, passei pela Argentina. Opa, a Argentina, passei pelo Uruguai, oxe, Uruguai, tá vendo? Ele me dá várias opções, e se eu errei, como eu errei aqui na Ucrânia, eu posso tirar. Vou colocar depois, tá? No meu caso aqui, eu só fiz isso para mostrar para vocês, uma pessoa que veio só do Brasil, vou ficar, não estou fazendo um mochilão, vim só para passar uns diazinhos aqui. Aqui, antecedentes de saúde do titular. Aqui, teve contato com uma pessoa enferma com Covid nos últimos 14 dias? Não. Você esteve doente nos últimos 30 dias? Eu vou falar que sim, eu estive doente. Eu tive gripe. E os primeiros sintomas foram no dia primeiro. Tá vendo aqui? Ele também, ele vai abrindo 30 dias a contar do dia de hoje, tá vendo? Olha, ele não me deixa aí, porque eu não tenho sintoma futuro, né? Foi diagnosticado como um caso de Covid nos últimos 3 meses? Vou falar que não. Foi identificado como contato estreito, ou seja, uma pessoa próxima a alguém, a algum caso que teve, alguma pessoa que teve coronavírus nos últimos 14 dias? Não. Aqui, contato estreito são pessoas próximas, né? Pessoas que moram com você, pessoas que você tem contato diariamente, o que eles querem saber é se as pessoas que você viu nos últimos 14 dias estavam com o coronavírus, tá? Você realizou o exame de PCR num laboratório reconhecido pela autoridade sanitária local nas últimas 72 horas? Sim, porque pra viajar pro Chile você tem que ter isso já, né? Então, que país você fez? No meu caso, eu tô vindo só do Brasil. Então, eu fiz no Brasil. Onde eu fiz? Fiz no aeroporto. Aqui o GMTA, que é, cadê Brasil aqui? Brasil. Eu fiz o exame, como são 72 horas, ele não me permite mais pra frente, então eu vou fingir, como dia 14, que eu fiz no dia 12. Às 10 da manhã, opa. O nome do laboratório é aquele que fica no aeroporto de Guarulhos. Deixa eu ver aqui, que é esse aqui. O resultado foi não reativo, aí cada um tem que colocar o seu. E aqui ele abre um campo pra você colocar o informe do laboratório. Isso é obrigatório, tá, gente? Então, por isso também que você não consegue fazer com muito tempo de antecedência, porque como o PCR tem que ter 72 horas, né, no máximo, você precisa desse resultado pra colocar aqui, senão você não consegue seguir, tá? Então, aqui ele fala, endereço onde você vai fazer a quarentena. Senhalia, direção em Chile e cidade onde você vai permanecer nos próximos 14 dias a partir de sua chegada ao Chile. Então, aqui, nos próximos 14 dias você vai ficar onde no Chile? É essa a informação que você tem que colocar aqui. Se essa é a mesma informação que estava acima, é só copiar. E aqui ele te pergunta dos sintomas, se você teve algum sintoma. Eu vou colocar aqui, eu não tive nenhum, porque eu não tive tosse, dificuldade respiratória, dor de garganta, secreção nasal, febre, mancha na pele, dor de cabeça, dor muscular, náusea, vômito, dor articulada ou nenhum outro, tá? Então, tô colocando não. E isso aqui é uma declaração curada, tá? Então, isso é uma declaração de que toda a informação que você colocou acima é verdadeira. Isso pode ser, é até o que tá escrito aqui, em caso de comprovar que algo que você colocou acima é falso, você incurrirá as penas do artigo 210 do Código Penal, tá bom? Então, você pode ser processado penalmente aí. Não vou enviar, claro, porque eu não coloquei nenhuma informação e também porque é uma declaração curada. E o que a gente tá querendo aqui é só mostrar pra vocês o que eles pedem. É realmente bastante coisa? É, mas não tem nada muito difícil aqui, não. A única coisa é o seguinte, olha, pra cada pessoa que viaja tem que ter essa informação, tá? Tem que ter esse formulário preenchido. Então, todo mundo que viaja tem que ter essa informação preenchida. Bom, pessoal, deu pra ver que não é nada de outro mundo, né? Dá pra preencher com facilidade. Mas não esqueça de seguir a gente aqui, ó, no nosso Instagram, porque lá a gente dá as informações muito mais rápido. E bom, amigos, vamos encerrando mais um capítulo de Like Chile Tudo Express. Lembre-se de que todas essas informações estão aqui na caixa de comentários. Acompanem nossos vídeos e inscrevam-se no nosso canal. Será até uma próxima. Tchau, tchau. E aí 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 E aí